Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui para mostrar alguns presentinhos surpresas que veio tudo lógico da Bang Goodie, galerinha tem uma caixa que eu já abri porque eu não consigo ansiedade, a gente pegou tudo lá, a gente pegou tudo no correio e eu já vim abrindo a caixa e eu acho que é a minha bebê reborn, galerinha, então assista o vídeo até o final para você saber se era uma bebê reborn ou se era outra coisa, então já vai deixando seu like, se inscrever no meu canal e no meu canal de games, do do Ferro Games que está aqui em cima no descarte e o link na descrição do vídeo e ativando o sininho da notificação para não perder nenhuma, na verdade que está super legal, então bora lá, galerinha, olha o que eu acabei de pegar na minha caixa postal, essa, gente eu não sei o que é, esse potinho super legal, tem um vovozinho e não é para menores de 3 anos, agora eu vou mostrar isso aqui que eu não sei o que é, é uma geleca, eu amo a moeba, se você é viciado em moeba você tem que dar um like e se inscrever aqui no canal, se você não é viciado você também dê um like e se inscreva também no canal, e gente, é uma moebinha verde, deixa eu mostrar aqui para vocês, ela é um verde meio transparente, e se você, tipo, ela, se você aperta devagar ela é molinha, se você aperta forte ela é durinha, e ela veio com dois olhinhos, esbugalhado, e um nariz, parece o nariz do Olaf, acho que é para você fazer um rostinho, um rostinho né, com a moeba, será que pode cortar assim? Não, vai cortar a moeba? Você já cortou do outro lado? Como assim? Acho que se eu cortar aqui, a moeba pode, é, aqui, gente, ela é uma textura super diferente, galerinha, ela tem uma textura diferente, muito diferente, eu tô tirando ela do saco, ela tem uma textura, tipo, sei lá gente, mas é uma textura, uau, que diferente, Du, aperta mãe, e ela parece uma borracha, galerinha, sim, e você pode montar, monta aí um, faz um rostinho Du, vou assim, ó, um nariz, um olho, ah, cadê? Ah, que legal, Duda, você pode ir montando conforme você quer, gente, é muito divertidinha, sua moeba, velho, eu recebi essas caixinhas que vem com Spinner! E galerinha, eu recebi tudinho da Banggood, olha isso, esse Spinner, ele é de LED, tá, galerinha? E esse que é um de Bluetooth! Posso abrir, mãe, pra mostrar? Posso? Pode. Gente, é um pouco difícil que vem, super embaladinho, é bem gigú de arraso na embalagem, né mãe? Ah, eu quero abrir, não me deixe abrir! Abre aqui pra mim, minha mão tá suada. Galerinha, esse é o hand spinner, e ele é pesadinho, e eles são daqueles de Bluetooth, Olha, de Bluetooth, olha, de Bluetooth ele é cor de rosa, acho que é que ligou, ligou! E você pode usar ele, gente, de LED, ó, ele tem LED, e você pode usar ele tanto sem ser de LED, como, tipo, sem, Galerinha, você pode usar ele, sem ser conectado ao Bluetooth, e conectado ao Bluetooth. Agora eu vou mostrar esse aqui pra vocês, que eu pedi, que eles me mandaram dois. Colou! Gente! Ela é perfeita, do meu tamanho! Como é que liga o LED? Tem que girar? Não tô entendendo como é que liga o LED. Uou, ligou! Cadê? Vira pra cá, não. Só ligou um. Não, ligou dois agora. Que olhe bom, meninas! Essa caixa, aqui, e essa. Então, vamos lá? Gente, eu vou começar abrindo esse aqui. Vamos lá? Gente! É branquinho e rosa! O que será? Gente! É um pijama de unicórnio! Olha que lindo! E ele é da cor rosa! Amei ele! E eu vou abrir aqui o unicórnio, pra vocês verem como é que ele é fofo e lindo! Gente! Tem pessoa que chama de kigurumi, tem pessoa que chama de pijama. Mas, os dois podem chamar de kigurumi e de pijama. Eu chamo de vez em quando de kigurumi e de vez em quando de pijama. Quero dormir! Gente! Ele é da cor rosa! Será que é do meu tamanho? Não tem! Põe! Posso se vestir? Vamos vestir, galerinha! Aqui! Eu acho que é do meu tamanho! Põe! 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 Já estou indo pra chamar! Tomara que vocês trouxam meu tamanho! Ai, meu canguru! Meu unicórnio! As asinhas e o rabinho, vira! Que coisa mais fofa Galerinha, foi tudo isso Que eu recebi da Banggood E o link de tudo vai estar aqui embaixo Na descrição Agora que eu já mostrei ele Pra vocês, eu vou abrir Essa caixa Que eu quero muito saber o que tem aqui dentro Já tá quase toda aberta, né? Que a Duda vem rasgando a caixa toda, galerinha Que força Gente, tá escrito Mama dolls Aqui vem uma caixinha Super fofa Vem toda tampada Aqui, ó E galerinha, olha aqui, tá escrito Mama, um coração dolls Aqui atrás Tá escrito algumas coisinhas em inglês E agora Vamos abrir, gente, a caixinha é super bonitinha Olha aqui na frente Tem um bercinho de bebê Um bercinho Muito fofinho Agora vamos abrir, gente Que eu tô morrendo de ansiedade No carro Eu vim abrindo tudo Só que a mãe falou Não, pera Que a gente vai mostrar pra galerinha Uma bebê reborn, Duda Uma bebê reborn, Duda Jesus, eu vou morrer Ai, a Duda sempre quis uma bebê reborn Gente, eu sempre quis uma bebê reborn Ai meu Deus, eu tô com medo Tira do saco Tira do saco Ano, mês, o nome dela Sim Ai, tá bonita E o nome, gente Gente, eu acho que eu já sei o nome Muito Gente, mãe, eu tenho nome em mente Eu posso falar pra galerinha? Mira pra cá, sim Que a claridade fica melhor Opa Ô, mãe, eu posso falar o meu nome Que eu tenho em mente pra ela? Gente, olha Vocês falem Pode ser Lívia Que é o nome que eu amo Ou Letícia Ai, que bonitinho Gente, eu sempre quis ter uma bebê reborn Né, mãe? Só que, gente, é muito caro o bebê reborn E agora E quem mandou pra você? Bem, muito obrigada Eu amei Gente, ela tem vários cílios Ela é muito linda Ela é muito mais bonita Gente, olha como ela vem lindinha E super embrolhadinha, olha Tudo embaladinho, tudo O olho dela é azul Ai Tira o negocinho do roxinho dela Pra gente filmar direito O olho dela é azul Ai, olha Eu amei ela Devagar Tira a gente devagar Tem uma redinha aqui, ó Opa Opa Gente, o corpinho dela é de paninho, tá bom? Ó, vamos fazer uma coisa A gente faz um vídeo mostrando o seu bebê reborn O que você acha? Aí a gente mostra ela melhor Sim, porque senão o vídeo vai ficar super longo Que eu vou querer abraçar e beijar ela a todo momento Então, é isso aí Então, é isso aí o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Se inscreve no meu canal E no meu canal de games Do Ferrão Games Que tá aqui em cima do Descartes E o link na descrição do vídeo E... Tchau, tchau Ah, também não se esqueça de me seguir nas redes sociais Que ficam no início do vídeo E na caixa de descrição do vídeo Um super beijo para todos vocês Minha assistência Tchau Até os próximos vídeos Volta aqui Se vocês não são inscritos nos meus canais Clique nas fotos para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique nas miniaturas Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau